Música Ai, amiga, tu é tão feio. E daí, se ela dá, pelo menos eu tenho saúde. Amiga, eu vou ser sincera contigo. Eu realmente espero que ele seja muito feliz. Não aconteça nada de ruim com ele. E é isso aí. Não deu certo, mas vida que segue. Senhores, não consigo me apaixonar. O que eu tenho? Sorte, rapariga, vem a nojeta. Eu sou o contrário. Me apaixono de hora. Se eu vou no ônibus, eu me apaixono. Se eu vou na feira, eu me apaixono. Preciso me dar bom dia. Minha amiga é viciada em macho. Não julgo. Sou igual. Sou até pior, se duvidar. Na hora que eu vejo aquela tornozeleira de presidiário na canela deles. Na hora que eu me chamo de mano, ai, mexe com minhas estruturas vaginais. Ai, meu Deus.